Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos de Last Night, eu quase falei Last Light E é um jogodinho de terror, curtinho, junho, 12, 2008 Joguei um curtinho, bem gostoso Esse é meu primeiro dia trabalhando nesse restaurante Preciso de qualquer tecla Tá, ok Ah, vocês não estão vendo ali, né? Mas eu preciso ir pro trabalho Tá, o que que eu consigo ler? Ai, consigo Moradores da cidade estão preocupados com desaparecimento de funcionários Hoje nossos moradores estão apavorados com a notícia de que um jovem rapaz Que era funcionário de um restaurante bem conhecido foi desaparecido, né? Michael Brown, 22 anos Saiu de casa na última noite pra ir pro trabalho Mas não retornou pela manhã A polícia já abriu uma investigação e estão avisando a todos qualquer informação sobre o Michael pra avisar eles, né? Uma extensa busca está em andamento em toda a cidade Assim como nas comunidades vizinhas, né? A polícia também está apelando pra qualquer um que vê algum suspeito pra contatar eles, né? Basicamente isso E muito obrigado, viu? Érnus Como eu saio daqui? Muito obrigado, viu? Onde é ali, né? Provavelmente Mas eu consigo ir pra cá Eu não consigo correr Isso tá me dando muita aflição Tá, é foda-se Eu não vou ir pra lá, toma Eu quero que se foda Olha isso Eu não tenho pernas Eu acho que vai ser bem lindo Eu acho, né? Hunter de hambúrguer Mano, o nome do bagulho é hambúrguer assustado Você acha que alguém vai... Não? Não vai desaparecer? Oi? Que susto Fecha isso Tá maluco Tem alguma coisa aqui? Warehouse Tá Mano, eu não consigo correr Eu fico apertando Viu? Ai, calma Eu não consigo pular, na verdade Eu ia subir por aqui Mas eu não consigo pular Eu lembrei disso Eu sou imbecil Opa Caralho Meu Deus, eu fiquei com muito medo Tá Eu Velho, eu virei bem Tá Limpe Limpe o local do trabalho De debris E coloque as coisas em ordem Mano, eu tô Eu tô Velho Foda-se Mano, eu olhei bem pra trás Aí apareceu o bichinho ali Eu nem... Foi muito ruim Eu acho que esse relógio Tá quebrado Eu acho Tá, agora eu abro isso aqui, né Moleque, mas eu... Nem fudendo Que eu vou poder fazer hambúrguer Nem fudendo, velho Papo reto Ah Ah, tá Eu tenho que limpar o local Tá Eu prefiro sem música Então Achava que era uma música Achava que seria uma música legal, mas... Acabou que não era Tá Acho que é isso, né Opa, calma aí Receita Ah Ah Ah, eu tenho coisa aqui Nossa, eu não consigo ler, velho É carne É queijo e... O pão de hambúrguer Eu tenho que botar o bagulho aqui Ah Tá Mas antes Tá falando pra eu limpar O local Beleza Posso sair Fica aí, então O que é essa? O que é isso? Eu consigo jogar aqui também? Ai, consigo Essa foi Ah, filha da puta Você é um filha da puta Não, mas a bola de basquete É uma bola de basquete, né Nossa senhora Quanta Tomar no cu, velho Tá Eu tenho que ligar O outdoor ali, mano Outdoor não, né O... Meu pau É aqui, né É, outdoor mesmo Tá Silva todos os... 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 Clientes Mas onde que eu faço isso? Eu tenho que confirmar o pedido deles Tá ligado? Ah, tá É aqui Tá Tá Um donut verde Um donut rosa E um hambúrguer Tá Mas onde eu consigo isso? Fecha isso aí Toma Toma Não Ah, calma Eu tenho que pôr aqui, eu acho, né Ah, pode o quê? Eu tenho que pôr aqui Beleza, beleza Ah, olha que da hora Ah, olha que da hora, velho Olha Hum, que delícia Hum, me deu uma... Me deu vontade Hum, olha isso Olha aqui Toma Vai embora Mete o pé Beleza Eu nunca me arrepiei tanto na minha vida Quanto eu arrepiei Quando eu ouvi bagulho ali, velho Quando eu ouvi passos ali Gente, você me perdoa se eu diminui o volume Porque eu tô com medo mesmo, viu Não vou negar pra vocês Não vou negar Não é nem porque tá alta É porque eu tô com medo mesmo de levar Um puta sustão mesmo, sabe Eu nunca me arrepiei tanto Aquilo ali me assustou Eu me assustei com eu mesmo Tá bacana, e agora, velho Pô, mas só tem três... Oita Amigo, caiu Calma aí O que você quer aí, caralho Um hambúrguer, um leite O que isso aqui é leite, velho? Um rosa Mano, não me apressa Ah, eu tenho que pôr aqui em cima Olha como gira Você viu como girou? Caralho, velho Tá maluco Tá maluco, tio Eu sou muito profissional Tá, eu preciso ir pro warehouse ali, mano Eu esqueci o que significa Ah, tá Eu tenho que pegar mais carne Beleza Tá, eu preciso pegar mais carne Eu consigo ir por aqui? Tem que parar Não consigo Mano, esse moleque nem corre o jogo Porra Eu vou tomar um puta susto, né, velho Ai, meu Deus Caralho Eu... Tá What the fuck? Eita Você foi visto Pela última... Foda-se, eu não consigo ler Velho E você continua aqui se o jogo já acabou? Caralho, é isso? Puta que pariu, velho Caralho, que bosta, mano Nossa, eu gostei Eu gostei, velho Caralho Eu não consegui ler o final ali, mano Filha da puta Eu vou ler Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Você foi visto no dia em que desapareceu E desde então Não tem nenhum traço Do seu destino E é isso, velho Mas é isso, gente Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Muito obrigado pelo seu gostei, viu Comenta aqui o que você achou também Pra eu continuar trazendo mais esses vídeos, né, velho Eu gosto muito desses joguinhos curtos de terror Ou... Tanto faz, né Mas é isso, gente Espero que tenham curtido E até o próximo vídeo Beijão, viu E se cuidem Tchau Tchau Tchau